A CIDADE NO BRASIL 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 E EM SEGUIDA A GENTE FOI PARA O PRONTO ATENEMENTO E aí esses pais levavam essa bebê, né, pra UPA E tiveram a sorte de encontrar a Brenda Numa viatura no meio do caminho Primeiro dia do rapaz aqui No 12º batalhão aqui em Mossoró, não é? A mãe da criança, a mãe de Sofia Fez um vídeo que eu vou pedir pra ver agora aqui na tela Pra quem tá em casa também nos acompanhar E agradecendo, Brenda Vamos ver então Eu tinha acabado de dar banho nela Aí coloquei ela na cama pra trocar a fraldinha dela Colocar, ajeitar ela Coloquei ela na cama Quando terminei de trocar, ela começou a tossir Tossiu bastante Eu peguei ela bem rápido no braço E quando eu peguei ela, ela já tava começando a babar Assim, a secreção Aí eu coloquei ela assim Fiquei até fazer a manobra pra desengasgar Mas fiquei tão nervosa que não consegui Aí ela foi piorando o engasgo Saindo secreção pelo nariz Pela boca E aí eu e minha esposa Assim, a gente ficou bastante nervoso, desesperado, né Um bebê de dois meses Aí a gente pegou o carro da gente aqui Saiu rápido Indo pra grande verdade Porque eu desesperado Pra chegar logo no hospital A gente foi em direção à UPA Quando chegou na, assim, na pista Aí a gente avistou logo a viatura O carro da viatura E meu esposo, ele disse É, vamos pedir ajuda dos policiais Porque ele disse que sabia que eles têm Curso pra esse procedimento Eu disse, não, aí não vai dar tempo Não, mas ele sabe Ele disse, ele sabe Aí vamos pedir Aí saiu buzinando atrás da viatura Pra eles pra lá Pra nos ajudar, né E a gente somos gratos primeiramente a Deus, né Que enviou esse soldado Pra que ele cuidasse, assim, da minha filha Porque ele foi bem atencioso Se prontificou pra ajudar a gente Se preocupou Até na hora ele ficou bem desesperado com a gente E aí ele foi com a gente também até a UPA Entrou Ficou perguntando como era que estava Ficou acompanhando até o final Pra saber se ela estava bem Tá aí E, Brendo, que agiu prontamente Mas que também não estava sozinho, né Você fazia parte de uma equipe naquele momento Não, não Esse mérito, ele não é apenas só meu, né Ele é da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte Tá com o Alcivo com bastante orgulho, né E por trás disso existe todo um aprendizado, né Eu vim do CFA-PM Diretamente pra aqui E quero agradecer a instrução que o Sargento Claudiano me passou Com bastante eficiência E também ao comandante da VTR Sargento Marco E também o motorista O saudado O saudado Paulo Que se não fosse ele também não teria conseguido, né Ele foi muito bom Ou seja, foi um treinamento tão espetacular Que acabou salvando a vida de uma criança Eu queria tanto conversar agora com você Pra dar uma dica Em 20 segundos É possível dizer uma dica aqui pros pais Que estão em casa Que se encontraram aí nessa situação, Brendo? É, assim, ela depende muito da situação Ela era uma criança recém-nascida Que ainda se alimentava de leite materno Possivelmente estava gripada, né A manobra é bastante simples Coloca ela com uma mão só 90 graus Que o próprio peso do líquido A gravidade ajuda Então o líquido ele escorre naturalmente Saindo pela boca normal Não quero que você vá embora não Quero conversar mais com você Porque eu vou preparar uma reportagem bem especial Pra noite Logo mais no jornal No jornal TCM A gente exibir e trazer esse passo a passo Tá certo, Brendo? Obrigada pela sua participação Natália Caminhão Caminhão